Música Fala galera do YouTube, eu vou nada trazer mais uma live e mais um vídeo na verdade Vídeozinho pra vocês aí na verdade Mostrando aqui que chegou o Nerd ao Cubo Muito obrigado aqui por ter chegado né galera Deixa eu só mudar aqui galera rapidão que aqui não tem como mudar galera Mas pera aí, galera como eu tava falando ó Chegou aí ó, já o Nerd ao Cubo Muito obrigado galera Aí ó, Nerd ao Cubo, muito obrigado aí Muito top essa caixa Esse mês temos de novo né Que é a camisa do Breaking Bad né Do Heisenberg Curti demais, muito top Inclusive falar em Heisenberg galera No canal do meu amigo Heisenberg BR Tá na descrição Ele também fez o vídeo né Da Nerd ao Cubo dele A mesma Nerd ao Cubo e tal E se vocês quiserem dar uma passada lá pra ajudar ele Tamo junto, é isso aí galera É, aí aqui o chaveirinho do Resident Evil né Do Umbrella Corporation né Isso aí é bonito demais Eu acho que eu vou até usar ele Um porta-caneta Acho que é um porta-caneta do TNT aí ó Eu acho que é do Crash Aqui o da plaquinha do The Last of Us Parte 2 Muito top A Ellie Acho que é a Ellie o nome dela Muito top né Gostei demais Muito top E um livro galera Não sei qual parte eu leio esse livro Né Mas tá aí O Chamado de True E Outros Contos Muito top E é essa daí E aqui dentro galera ó Da caixinha vem o personagem Do Acho que é o Hannibal né Acho que é E Aqui vem contando Aqui vem dando os spoilers né galera De todos o O que veio ó Veio que tudo Veio aqui galera Daí Pera aí galera É que eu tive que Dar esse corte Por conta do Dessa eleição aí né galera Que tava passando Um carro de Som de música Que foi mal galera É E aqui como eu tava falando ó É o spoiler Do que vem Da Da caixa né E é isso aí galera Eu espero vocês Tenham gostado aí Né É Talvez Nossa tá Tando muito barulhado aqui hoje É Mas eu Espero vocês Tenham gostado né galera Quem curtiu aí Quem curtiu aí É Deixa aquele like Ah E lembrando galera Logo logo ó Eu devo já postar esse vídeo agora Logo logo já teremos live Lá no site roxo galera Cola lá Que a gente vai ter A gente vai ter aí ó Plant vs Zombie Battle for Naval E é isso aí galera Espero vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha pra geral E É isso aí Vão no canal dos meus amigos Que tá na descrição E é isso aí galera Falou Valeu Fui